Morreu Wilco Janssen, músico e de A Guerra dos Tronos. Wilco Janssen morreu no dia 21 de novembro, aos 75 anos, vítima de um câncer no pâncreas contra o qual lutava desde 2013. A morte foi divulgada pela banda Dr. Fiel Woods, da qual Wilco fazia parte como guitarrista. Ele morreu em casa na segunda-feira, dia 21 de novembro. Obrigado por respeitarem a privacidade da família neste momento tão triste. Descanse em paz, Wilco Janssen, diz o comunicado da banda. O guitarrista e compositor estreou-se na representação em 2011, dando vida à personagem Olympian. Conhecida por The Capitar Ned Stark, uma das figuras centrais da série.